Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Hoje, vamos continuar explorando um tema fascinante. Os tipos sanguíneos mais raros do mundo. O sangue humano guarda segredos incríveis. E alguns tipos são tão raros que apenas algumas dezenas de pessoas no planeta os possuem. Você já imaginou que algo tão essencial para a vida, como o sangue, pode ser uma das substâncias mais misteriosas do corpo humano? Por exemplo, embora a maioria das pessoas tenha um dos tipos sanguíneos comuns, A, B, AB ou O, existe um seleto grupo de indivíduos cujo sangue é tão raro que encontrar um doador compatível pode ser um verdadeiro desafio. Imagine precisar de uma transfusão e descobrir que há apenas algumas poucas dezenas de pessoas no mundo inteiro com um sangue compatível com o seu. Esse é o drama enfrentado por quem possui os tipos sanguíneos mais raros do planeta. Mas por que alguns tipos são tão incomuns? Como eles surgem? E o mais importante, o que eles revelam sobre a evolução e a genética da humanidade? No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante mundo dos tipos sanguíneos raros, desvendar os mistérios por trás do chamado sangue dourado e descobrir o impacto que essas raridades têm na ciência e na medicina. Prepare-se para uma jornada surpreendente. O que torna um tipo sanguíneo raro? Para entender por que alguns tipos sanguíneos são extremamente raros, precisamos primeiro compreender como o sangue é classificado. A maioria das pessoas conhece o sistema ABO, que divide o sangue em quatro grupos principais, A, B, AB e O. Além disso, há o fator RH, que pode ser positivo ou negativo. No entanto, existem mais de 360 antígenos diferentes que podem estar presentes ou ausentes no sangue humano, criando uma infinidade de variações, O que torna um tipo sanguíneo raro é a ausência de certos antígenos comuns ou a presença de combinações extremamente incomuns. Além do ABO e do RH, há outros sistemas importantes, como KEL, Duffy e KID, que podem influenciar a compatibilidade sanguínea e tornar um tipo extremamente raro. O sistema KEL, por exemplo, é um dos mais imunogênicos depois do RH. Isso significa que uma incompatibilidade nesse sistema pode levar a reações transfusionais graves ou até complicações em gestações. O sistema Duffy, por sua vez, tem uma característica curiosa. Pessoas de ascendência africana muitas vezes não possuem os antígenos Duffy, o que as torna resistentes à malária causada pelo Plasmodium vivax. Já o sistema KID está ligado a reações transfusionais tardias, tornando a compatibilidade ainda mais complexa. Essa diversidade genética resulta na existência de tipos sanguíneos que podem ser encontrados em apenas uma a cada milhões de pessoas no mundo. O sangue dourado, o tipo mais raro do mundo. Entre todos os tipos sanguíneos raros, um se destaca como o mais exclusivo e misterioso de todos. O sangue dourado, também conhecido como RH nulo. Esse tipo sanguíneo é tão incomum que, até hoje, apenas cerca de 50 pessoas foram identificadas com essa condição no mundo inteiro. Mas, o que torna o RH nulo tão especial? Ele recebe esse nome porque não possui absolutamente nenhum dos antígenos RH, algo inédito dentro da diversidade sanguínea humana. Isso significa que ele pode ser doado para qualquer pessoa com tipos sanguíneos raros do sistema RH, tornando-o extremamente valioso para bancos de sangue e pesquisas médicas. No entanto, essa vantagem vem com um grande problema. Indivíduos com sangue RH nulo só podem receber transfusões de outros doadores RH nulo, algo quase impossível de encontrar. Esse tipo sanguíneo foi descoberto em 1961, quando um aborígene australiano apresentou essa característica única. Desde então, cientistas vêm estudando essa peculiaridade genética para entender sua origem e possíveis implicações evolutivas. Além do impacto médico, o RH nulo desafia nossa compreensão sobre a genética do sangue e sua importância na adaptação humana ao longo dos milênios. O estudo desses casos extremos pode ajudar a desenvolver novas estratégias para transfusões e até mesmo revelar segredos sobre a evolução da humanidade. Outro caso fascinante é o do australiano James Harrison, conhecido como o Homem do Braço Dourado. Após receber uma transfusão de emergência na adolescência, James decidiu se tornar doador de sangue e descobriu que seu plasma continha um anticorpo raro chamado ANTI-D, capaz de prevenir a doença hemolítica do recém-nascido, DHRN, uma condição que pode ser fatal para bebês cujas mães possuem incompatibilidade sanguínea com o feto. Durante décadas, James doou sangue mais de mil vezes, ajudando a salvar a vida de mais de 2 milhões de bebês em todo o mundo. Sua história mostra como um único doador pode fazer uma diferença enorme na medicina. Outros tipos sanguíneos extremamente raros Além do sangue dourado, existem outros tipos sanguíneos raríssimos que desafiam a medicina. O tipo bombain, por exemplo, é uma anomalia genética encontrada em apenas uma pequena porcentagem da população indiana. Pessoas com sangue bombain não possuem o antígeno H, que é essencial para a formação dos grupos A, B e O. Isso significa que elas não podem receber transfusões de nenhum desses grupos comuns, apenas de outros indivíduos com sangue bombain, o que torna a doação e recepção um verdadeiro desafio. Outro exemplo impressionante é o sangue véu negativo, identificado pela primeira vez na Europa em 1952. Esse tipo sanguíneo é tão raro que, durante décadas, médicos acreditavam que indivíduos com véu negativo simplesmente não poderiam receber transfusões seguras, pois seu organismo poderia rejeitar o sangue de praticamente qualquer outro doador. Apenas cerca de 1 em cada 2.500 pessoas de ascendência europeia possuem esse tipo e sua extrema escassez torna a compatibilidade um problema sério. Além desses, temos os grupos sanguíneos Luteran Nulo, Junior e Langerais, que foram descobertos recentemente e apresentam combinações genéticas tão incomuns que ainda estão sendo estudadas. Cada um desses tipos raros representa uma peça única no quebra-cabeça da genética humana e reforça a importância da doação de sangue para garantir a sobrevivência de pessoas com condições raras. Sem bancos de sangue especializados, muitas dessas pessoas enfrentariam dificuldades enormes para receber transfusões seguras. A importância científica dos tipos sanguíneos raros A raridade de certos tipos sanguíneos não é apenas um desafio para a medicina, mas também uma oportunidade única para avanços científicos. Pesquisadores estudam esses tipos para entender melhor a evolução humana, doenças genéticas e até possíveis tratamentos para diversas condições. Por exemplo, o estudo do sistema KID ajudou os cientistas a entender como os anticorpos se desenvolvem e reagem em transfusões. Já a ausência do antígeno Duffy nas populações africanas levou a descobertas sobre resistência a doenças infecciosas. Além disso, os bancos de sangue especializados garantem que essas raridades possam ser usadas para salvar vidas. Existe até um esforço global para identificar e registrar doadores com tipos raros, garantindo que, quando alguém precisar, haja sangue compatível disponível. Imagine viver com a incerteza de que, em caso de uma emergência, seu sangue pode não estar disponível. Essa é a realidade para muitas pessoas com tipos sanguíneos raros, tornando a conscientização sobre doação de sangue ainda mais essencial. Transfusões de sangue raro no Brasil E no Brasil, como funciona a doação e transfusão de tipos sanguíneos raros? O país conta com um sistema de hemocentros que trabalham para identificar e catalogar doadores raros, garantindo que, em caso de necessidade, haja um estoque disponível. O Hemocentro de São Paulo, por exemplo, mantém um banco de doadores de sangue raro e colabora com redes internacionais para ajudar pacientes que precisam de transfusões específicas. Tipos sanguíneos raros, como o Bomba-In e o Véu Negativo, já foram identificados em brasileiros, e a busca por doadores compatíveis pode ser um desafio. Por isso, é fundamental que pessoas com sangue raro se cadastrem nesses bancos para ajudar a salvar vidas. Agora que você conhece o mundo dos tipos sanguíneos raros, deu para perceber como nosso sangue pode ser muito mais complexo do que imaginamos. Do misterioso sangue dourado ao enigmático tipo Bomba-In, cada variação sanguínea conta uma história fascinante sobre evolução, genética e sobrevivência. Mas é importante lembrar que este vídeo não se aprofundou totalmente em todos os segredos dos tipos sanguíneos raros. Esse é um tema vasto, repleto de descobertas científicas e curiosidades que continuam sendo estudadas. Então, se esse assunto despertou sua curiosidade, vale a pena pesquisar mais e mergulhar nesse universo cheio de mistérios. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Você já sabia da existência desses tipos raros? ou conhece alguém que tenha um tipo sanguíneo em comum? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não é doador de sangue, considere essa atitude nobre. Você pode ser a única esperança para alguém que precisa de um tipo raro. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando os mistérios do corpo humano e da ciência. Muito obrigado por assistir nosso canal. e até o próximo vídeo. Obrigado.